Matemática, página 112 no módulo. Junte-se a um colega ou a um familiar, destaquem as cartas do material complementar e joguem algumas rodadas do jogo do maior ganho. Complete o quadro abaixo com os nomes dos jogadores e com os números formados em cada rodada. Não se esqueçam de indicar aí o vencedor. Agora respondam as questões sobre o jogo. 1. Escreva o número que você formou em ordem decrescente do maior para o menor. Questão 2. Escreva os números que seu colega formou em ordem crescente do menor para o maior. Ok? Beijos!